E aí, Clasinho, tudo beleza? Bora fazer aqui um vídeo um pouquinho fora do padrão, vamos fazer um unboxing aqui. E no caso, esse pacote aqui com um formato um pouquinho sugestivo que já foi aberto pelo Ibama, né? Nem posso fazer unboxing em paz, que o Estado já quer ver o que eu tô recebendo aqui em casa. Foi mandado por um inscrito meu, o Igor Costa Furtado, que é um cuteleiro lá no Rio de Janeiro. E ele pegou e me mandou essas facas. Ele perguntou quais que eu queria, né? Eu selecionei uma e ele me mandou três. Achei muito da hora as facas que ele tem, né? Foi até difícil pegar e escolher quais. E no caso, ele também faz facas junto ao ProArmas. Eu não sei exatamente como que ele faz, se ele vem junto ao ProArmas, se é brinde junto ao ProArmas. Eu sei que eu já tinha visto essas facas dele antes, dentro do ProArmas. Achei elas interessantes. E, por coincidência, ele era meu inscrito. Olha só, o clãzinho tá em todos os cantos, não é? Não dei muita bola que as minhas mãos estão sujas porque eu tava mexendo no fogão a lenha um pouco antes do carteiro chegar. Olha aí, o Ancap usa e usa o correio, né? Eu tava mexendo no fogão a lenha e ainda é normal ficar com as mãos sujas e coisa do género. Mas não dei bola pra isso, foram homem do campo, né? Que ainda está na cidade, então é a fase de transição. Provavelmente quando eu terminar a minha metamorfose, eu vou andar mais sujo que isso aqui e nem vou dar bola porque... Ah, tô na boa, tô em casa. Então vamos começar com esse estilete aqui cheirado, né? Que eu tenho que... é o único que tá aqui. Eu tenho que comprar uma lâmina nova porque já tá no fim. Usei essas lâmina aqui pra esquentar e cortar... nem lembro o que foi, acho que foi isopor ou espuma vegetal, alguma coisa assim. E no fim eu fiz mais bagunça do que realmente cortei as coisas, tá? Então vamos pra parte aqui do vídeo que... bem, se eu fizer não dá pra desfazer, né? Não tem como fazer de novo. Como é que tu desfode? Fudeu! Não dá pra desfoder! E vamos abrir. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo, eu não tô fazendo ao vivo, porque esse aqui é o primeiro unboxing tratando de equipamentos, assim, chega, tem que tomar cuidado pra não riscar as coisas, vai que tem alguma coisa muito à mostra aqui. E da última vez que eu fiz, eu fiz num fone de ouvido ou num microfone, eu não lembro o quê, e foi um desastre, porque na hora eu tava abrindo e fiquei em dúvida com o que tinha. Então aqui se eu ficar em dúvida, eu posso simplesmente fazer uma coisa que eu nunca faço, que é cortar o vídeo, né? Daí, opa, chegou aqui, ó, chegou o adesivo, sorte que eu não cortei fundo, ó, senão eu teria cortado adesivo. Pensei que era um... uma coisa. Ó, aqui o... Do Fallout, o milímetro parabelo. Nada mais potente. O cara me mandou até meme, cara, deixa eu ver o que é isso aqui. É uma carta? Deixa eu ver aqui, ó. Bolsa de couro, material couro legítimo... Ilona Automotiva, Ilona Panamá. Deixa eu ver o que tem aqui. E aí tem um preço aqui, no caso... Ó, sem querer eu cortei isso aqui. Ah, que saco. Mas deixa eu ver aqui. Faca pequena, tamanho... Aqui tá na descrição das facas, eu acho que eu tenho que ler isso daqui em separado, né? Basta aqui os valores. Infelizmente eu não sou bom... Pra quem não sabe, eu tenho dislexia, pessoal. Se a letra não é letra digitada, eu tenho dificuldade pra ler, tá? É que eu não... Tipo, eu sei que aqui tá escrito tamanho total, tamanho da lâmina... Mas é que... É foda o negócio. Simplesmente isso. O que acontece... Deixa eu ver que tem mais papel aqui. Tem uma carta aqui. Porra, espero que goste das facas. Eu as fabrico no meu quintal desde 2019. Aprendi tudo praticamente sozinho. Ambas são feitas de aço, carbono. Aço 1095, a pequena... E aço 1070, a grande. Elas mantêm bem o fio, mas enferrugem com facilidade. Eu sei, eu tenho faca soligem que aço carbono e tem que ficar limpando. É normal. É importante mantê-las secas e sempre que possível guardadas fora da bainha. Use a bainha só pra transporte, sim. Isso aqui tem que fazer mesmo. E a faca pequena tem... Tem algumas melhorias que... Implementei recentemente e por isso está muito... Afiada? Acho que é afiada. Tome cuidado, tá? Pessoal, novamente. Se não está digitado, eu tenho problema pra ler, tá? Sempre foi assim. Na escola era um diabo pegar e conseguir ler a letra do professor. Mudar o professor eu ficava boiando um tempo. Por isso que eu tinha que ficar olhando direto pro quadro. Também te mandei junto com as facas uma bolsa para... Ó, aqui tudo. Mas é só, o gaúcho ficou feliz. Ganhou uma bolsa. Pra colocar o estudo de vazio no clube de tiro. Aí sim, hein? Aí sim. Olha aqui, ó. Nem sabia que estava, mas está aqui, ó. Do clube de tiro que eu voltei. Fui domingo na competição. Fui mal pra caralho porque estava com mais desvio que obra pública. A arma de chumbinho lá do clube, mas... Mas foi top. Levamos um cara que nem tinha a CAC. Que pode treinar na arma de chumbinho. Né? E no fim, o cara foi melhor que eu até. Olha só. Mas também, né? Caixa é a mira pra ele. Membros do clãzinho. Ajudando membros do clãzinho. É... E alguns adesivos para a caixa de munição que eu mesmo faço arte. Que são esses adesivos aqui. Né? No caso, esses memes. Que pra mim são memes. Então, eu vou ter que colocar esse aqui. Eu não tenho 12. E também não tenho... Não tenho .40. Os meus tiras, deixa eu ver. Fazendo o mundo num lugar melhor. Porra, cara. Os memes são perfeitos, cara. Cara, os memes são perfeitos. Pô, se o cara me avisasse que vinha com um meme, aí sim, hein. Aí sim, vamos ver aqui. Vamos tomar cuidado. Porque sorte que eu, sem querer, só rasguei uma cartinha. Né? Desculpa aí, pessoal, pela dislexia. Eu realmente tenho problema de ler letra... Caligrafia. Se não for a minha, eu não consigo ler. A do meu pai, então, era impossível de ler. Entendeu? Meu pai, é impossível. Falando nisso, amanhã faz um ano de aniversário de falecimento dele, né. Então, é legal ganhar um... Uma coisinha antes dessa data comemorativa. Falando nisso, você tem que mandar como uma tradição aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se é uma tradição no... No resto do país, normalmente a gente dá uma moeda de volta pra uma faca. Porque não se dá a faca de presente, né. Mas isso aqui não é um presente, isso aqui é um review. Então, eu me livrei de dar uma moeda de cinco centavos. Porque normalmente o pessoal dá uma moeda de um real, dois pilos, alguma coisa assim. Por quê? Porque dizem que não se dá faca, que isso traz azar, estraga a relação, sabe. Então, o pessoal faz o quê? Eles dão uma moeda, então não é mais um presente, é uma troca. Então, faca de tu nunca ganha de presente. Isso aqui não é um presente do clãzinho. Isso aqui é um review, cem por cento unbiased, né. Que a única coisa que eu tô pistola aqui foi que o... Que o... Isso aqui vai... Isso aqui metade vai pro fogão a lenha, a outra metade eu nem sei o que eu vou fazer aqui. A maioria é plástico. Tá? Vamos ver aqui. Tem que tomar cuidado porque essas aqui cortam só de olhar, né. Tá fiada pra caralho isso aqui. Vamos ver. E daí eu vou voltar pra esses papéis que eu coloquei pro lado. Olha aqui, ó. Ai, ai, coisa. Coisa... Já gostei, ó. Bem do estilo que eu gosto. Costuradinho, coi. Avisando que eu não sou um especialista em faca, como eu não sou um especialista em vinho, como eu não sou um especialista em uísque. If I ever see you nosing it, nosing it like this, I'll kill you. Como eu não sou um especialista em charuto, né, mas são coisas que eu gosto. Passa toda a embaladinha, ó. Tô pegando pela lâmina, eu sei. Tô tomando cuidado pra tirar. Eu sei que tem a sombra aqui do celular, mas é o que a gente pode fazer. Eu tô aqui na mesa dos eletrônicos, que eu normalmente não mexo com o celular em cima, né. E essa aqui é a faca menor. Então vamos ler o que que fala da faca menor. Tem um punhal. Não, são três facas. Faca pequena e a faca... E a bolsa. Ah, não. Então são duas facas. São um punhal e uma coisa. Tá. Faca pequena. Eu vou... Já deixei aqui do lado. Vamos desembalar. Né. Tem que tomar cuidado, que ele disse que tá afiada. Tá bem embaladinha. Então não vai estar afiada, por enquanto. Né. Ó, parece... Ah, vem bem embalado. Ó, pra ter noção, não tá cortando, ó. Vamos fazer o primeiro teste. Será que corta papel? Né. Falando isso, deixa eu pegar uma folha aqui da impressora e já deixar aqui. Claro, não vai cortar o papel, ó. Não tá... Ela tá tudo embalada. Mas eu já vou deixar aqui, porque faz parte do negócio. Tá. Vamos ver. Será que seria bom pra ter pra desembalar isso aqui? Outra faca. Mas... Bom que eu peguei a mais afiada. Opa! Já senti o fiozinho aqui querendo dar uma... Uma lambisgoiada em mim. Ó. Tá com... Tá com óleo na faca, né. Tipo a... Aquele acabamentozinho. Opa! A faca vem com um nome. De uma pessoa muito... Muito top. Né. E... Deixa eu tomar cuidado, porque eu não quero puxar mal e acabar cortando o dedo. Daí eu vou ter que colocar mais 18 aqui. Vai ter sangue. Violência. Já mostrei um estojo de EPI, né. E é complicado. E eu não... O que eu queria fazer é segurar a lâmina e puxar. Mas como essa lâmina tá com... Tá um pouquinho... Ungida, vamos colocar assim. Tem que tomar cuidado. Porque é... Daí é brinquedo escapar a mão. Vamos pegar... Vamos pedir ajuda. Calma que eu não vou usar o estilete. Eu pensei que poderia acontecer isso aqui. Vou... Eu não quero... Eu não quero prejudicar a faca. Não quero prejudicar a faca. Tá tão bonitinha. Minhas mãos estão suadas de nervoso, porque eu sei que se eu fizer cagada nesse vídeo eu não posso refazer ele. Eu não posso... A não ser que eu reembalhe. Mas daí é sacanagem, né. Como é que o Ibama vai desembalar o que que eu já reembalei. Olha aqui a faquinha. Né. Então vamos ler as especificações. Vamos ler o datasheet do componente aqui. Porque eu tô agora com a cabeça no eletrônico. Vamos... Vamos jogar pra cá. A faca. Ela tem um tamanho total de 18,5 cm. Né. Bom que ele colocou em... No sistema internacional. Se fosse em polegar já tava perdido. Mas a gente não usa, né. O tamanho da lâmina é 10,5 cm. A espessura da lâmina é 1 mm. É uma lâmina bem fininha. Né. E... Nossa, é uma navalha essa lâmina. Só por questão... Vamos primeiro ver a faca aqui. Eu vou levantar um pouquinho a câmera. Ele pediu que eu cortasse. Um papel. Não sei se eu consigo fazer isso aqui direito. Mas ó. Ó. Pegar assim, ó. Ó. Corta. Que é uma beleza, tá. Vamos cortar aqui fora. Vamos arrancar esse pedaço. Ih, tá dando queimbra no dedo. Tá. Esse pedacinho aqui eu só tirei pra fora pra usar o resto do papel. A faca tá afiada. Se vocês olharem, ó. Bem fininha. Né. Não liguem pra parede que tá um pouquinho suja. Que pegou e estourou um capacitor semana passada. Né. É vivendo perigosamente aqui. E vamos ver daí a bainha. Né. E... Ai, tá grudando isso aqui tudo em mim. Vamos só colocar a faca pra cá. Pra eu não me cortar. Porque eu tô fazendo isso aqui olhando pela tela do celular, tá. E caso vocês não saibam, tem um truvisco no meio da tela que é pra poder segurar o celular. Então eu tenho que colocar as coisas, tipo, no campo do quadro. Vamos lá. Novamente, tem que fazer na mão. Vai demorar pra desembrulhar. Porque se eu usar o estilete eu vou estragar a peça. Daí o... O cara é carioca, né. Tem que tomar cuidado. Não se... Não se brinca com carioca. Ainda mais o cara que sabe onde tu mora. Né. Pá, complicado. Mentira. Ele não sabe onde eu moro. Ele sabe onde meus tios moram. Então... Então tá mais susto. Olha aqui, ó. Vamos ver a bainha. Essa aqui é a faca pequena, né. A bainha foi feita com couro bovino legítimo. Costurada à mão. E com costura dupla. É, olha aqui, ó. Esse xizinho aqui é a costura dupla. Se a costura externa... Romper a bainha não abre. Ah, bom. Tem uma costura interna, então. Também. Ah, sim. Isso aqui, romper. Ele puxa um por fora, outro por dentro e vai fechando, tá. É o xizinho normal. Vem com clips. Né. Pro cinto ou pra bota. Como é uma faquinha pequena. Né. Essa daqui deve ser boa pra bota. No caso. Olha aqui, ó. Uma coisinha bonita, ó. E corta, hein. Tá afiada. Tem que tomar cuidado. Né. Vamos colocar pra cá essa faca. Daí o preço da faca. É 110 reais mais... Pele. Eu acho que tá escrito por um... Falta de 20. Né. No caso, tá aqui. Se eu li alguma coisa errada, isso tá aqui a caligrafia. Novamente, com caligrafia eu sou complicado. Eu tenho a suspeita forte que eu sou disléxico, porque eu só consigo ler naquilo que me faz sentido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tipo que o maior sentido é a letra. Se pegar e mudar, por exemplo, colocar aquelas lucilas black, coisas do gênero, eu já fico com dificuldade de ler. Entendeu? Mas tem uma galerinha libertária que uma vez inventou de colocar desenho no livro. Daí piorou. Daí piorou. Daí piorou. Daí a gente fica... A gente fica rindo dos desenhos. E... Ó, atrapassei com o estilete. Opa, Clasinho. Tava gravando e do nada parou aqui. Eu só tenho mais um minuto. Então, vou tentar fazer aqui meio rápido. Só pra ver essa faca aqui. Tá? E tirar esse negócio. Que tá uma desgraça de emperrado. E daí eu vou upar o vídeo rapidinho ali no computador, tá? Mas avisando que se tiver uns pulos é porque eu tô quase sem... Espera que o meu gato tá mastigando coisa aqui que não deve. Tô quase sem espaço na memória. Tá? Só isso. Só pro aviso. Ai, meu Deus do céu. Coisa difícil. Nossa, unboxing... Chega que tá começando a suar aqui. Esses plásticos quando grudam, complica, né? Fazer gente, tangencial. Pra não estragar. Esse novamente. Cortou é porque acabou a bateria. Acabou a memória, na verdade. A bateria tá de boa. E eu não fiz isso aqui ao vivo porque não sabia. Vamos ver aqui. Olha só. Nossa, que bonito esse punhal. E aí, Clasinho, tamo de volta. Daí eu me dei conta também que eu pude aumentar o enquadramento. Porque eu tô na câmera traseira do celular. Deixa eu separar aqui as coisas. A gente tava nesse punhal aqui. E pelo visto tem mais uma faca. E tem uma bolsa. Só que eu tenho que ver onde é que tá o papel. Da... Ah, tá aqui a faca grande. Tá. Então, vamos lá. Vamos pro punhal. O punhal é esse. Já vou deixar aqui pro canto. E eu tenho uns 10 minutos pra terminar, tá, Clasinho? Então, se ficar meio ruchado, é por conta disso. E se eu notar que eu vou demorar pra tirar uma embalagem, Eu vou cortar o vídeo e retomar, tá bom? Só pra não... Só pra não me complicar. Tá? Fique tranquilinho. Vamos aqui aos pouquinho. Esse punhal aqui tá top. Agora que eu achei ele aquele... Ele abre. Olha só que coisa bonita. Tá? Ó. E afiado, ó. Dá pra escutar, ó. Vamos ver se saiu o pelinho. Olha aqui. Ó, já... Já ficou liso, ó. Já dá pra fazer a barba. Vamos ver aqui, ó. Pera. Pera que eu tô segurando o mapa. Calma que sou eu que tô fazendo a coisa que já tá cortada. É mais difícil fazer isso do que parece, mano. Ainda mais tendo que olhar por uma câmera. Deixa eu levantar um pouco a câmera porque eu não tô vendo o topo da faca. Agora vai. Tá? Ó. Afiadíssimo. Tá? Tô usando aqui. Não precisa nem de uma guilhotinha em casa. Mas é eu que tô um pouco apostado. Deixa eu ver aqui a bainha. Vamos ler sobre o punhal. Punhal tamanho 28cm. A lâmina tem 14cm. A espessura da lâmina, 2mm. O aço é de 10,70. A bainha, que tá aqui. É feita de couro costura à mão. Com... Pera aqui. Deixa eu ver. Com passados e bolão. Tá. Isso aí eu desconheço o que ser. Deixa eu ver. Eu gosto de faca, mas eu não sei dos termos de cutelaria. Tenho que melhorar. Admito. Top esse daqui, que também gostei. Do estilo. Esse couro aqui. Couro bovino. O preço do punhal tá 200, mais a pele, que é por volta de 35. Pra região... Ah, é pele ou pele? Pele por volta de 35. Eu acho que é pele, ó. Essa palavra aqui. Pele. Pet. Frete. Ah, é frete, né? Pele. Mais o frete. Então aqui, ó. Quando eu falei lá que era... Que eram os outros pila, era frete. Eu falei pele e falei errado, tá? É o frete. Novamente. Dilexia foda do forward, tá? Acontece com caligrafia. Mas olha isso aqui que bonito. Ó, bem feitinho. Isso aqui é top de colocar no cinto, ó. Isso aqui é bom pro cinto. Punhal no cinto. Faquinha já no... Coisa. Olha aqui. Basta. E top. Tá? Daí fecha aqui. Tem que ir mais pra dentro. Agora sim. Tinha agarrado aqui no outro negócio. Pra que é... Eu tô um pouco orungo pongo tentando ver esse troço aqui pelo negócio, ó. Tá aqui o botãozinho. Era frete, tá, clã? Daí, ó. Top. Vamos pra outra aqui. Eu tenho ainda uns seis minutos. Vamos fazer speedrun de unboxing, né? Então, corta aqui, corta aqui. Corta. Nem desse lado não precisa. Puxa. Deixa eu ver agora. A gente tá na faca grande de cozinha. Opa. Não vou estrear. Vamos aposentar a tramontina. Né? E colocar essa daqui. Vamos ver. Vamos começar pela bainha. Bainha é de couro bovino, com costura simples. Né? E pode ser feita de forma mais elaborada. Foi isso que ele pegou e passou, né? No caso aqui foi onde que ele emendou a costura com, com, eu acho que é cola, isso aqui. Né? Ficou bem aqui. Gostei. Tem o símbolo da... O símbolo dele. Né? Novamente, colocar no cinto. Não é pra bota. Né? E vamos ver a faca. Vamos ver a criança como é que tá. Aquele negócio. Vou dar um review. Se vocês discordam, se vocês concordam, me avisem, tá? Coloca aí nos comentários. É um vídeo um pouco inusitado, mas aquele negócio é uma habilidade manual. É uma coisa interessante. Tá ligado a outras coisas top como pro armas, né? E... Ah, tá. E... Metal no metal. Eu tô liberado. A produção me liberou. Olha aqui, ó. Tá mega afiado isso aqui, ó. Né? E isso... Isso aqui é uma coisa que eu não gosto em faca. Tá? Eu vou... Travar aqui e só vou tapar o dedo, tá? Ô, C4, pergunta rápida aqui pra ti. Ah... Eu fiz um unboxing e um review e também me cortei o dedo. Não, fiz tudo. De umas facas que um inscrito meu me mandou. Ah... O que acontece? Voltei aqui e fiz na fita crepe. Na crepe. Ó, isso aqui é uma coisa que eu não gosto em faca. O meu tio até comenta que ele prefere faca com bainha. Mas qual que é o problema? Isso aqui é até uma crítica. Não é porque eu fui estabanado, tá? Mas é... A pessoa tá segurando a faca. Bom que agora eu já dou coisa. Você vai fazendo um negócio. A faca tá com o cabo encebado, a mão corre. Entendeu? Então, isso aqui tá afiado, pessoal. Tá afiado que é um... Que é uma navalha. Eu dei só um pequezinho. Eu fiz assim. A faca deu aquela batidinha e pronto. Não foi um corte fundo, mas... Querendo ou não, né? Um corte é um corte. Mas não é culpa da faca. É culpa do abostamento. A mesma... Ó... Falando... Tá aqui, ó. Tá... Vocês podem ver, ó. Ela tá... Ela tá... É... Engordurada, assim. Não é gordura, tipo. Não é desleixo do cara aqui. Ele só tá com óleo. O que acontece? Fica mais fácil escorregar da mão. E o formato dessa faca, né? Em particular, pra mim, pelo menos, que eu não sou muito fã, facilita tu pegar e ter ela escorregando. Ainda mais eu que tô olhando por uma câmera. Mas a faca é bonita. Só que olha aqui, ó. Ó... Ó... Eu vou fazer com essa mão mesmo... Deixa eu... Dobrei. Ó... Fazer com essa mão, ó. Tá fazendo negócio aqui. A faca, ela tá meio... O cabo tá macio. Tem que dar uma mexida, né? Sei que eu tô enfiando a mão na lâmina, mas deixa. Depois eu vou dar uma mexida nela. Ó... Tá cortando essas coisas. Tu passa o dedo aqui, entendeu? E isso aqui, querendo ou não, tá um pouquinho afiado. Tipo, não tá... Não tá com um baita de um fio. Mas aqui, ó... Esse cantinho já pega o cara. Então, talvez, o cara pegar e fazer o negócio aqui. E aquela voltinha e volta pra frente, que daí o dedo descansa aqui e não corre, tá? Mas, novamente, a faca foi bem feita, né? Não é uma faca ruim. É só uma questão do posicionamento da lâmina em relação com a mão. Tu já corre a mão pra cá. Dá pra segurar firme, né? Mas se escapar, tipo, se escapar pelo polegar, se afrouxar o polegar, ó... Ela já corre assim. Não tô dizendo que a faca é ruim. Tem que ter um manejo com mais atenção. Coisa que eu não tava fazendo e acabei me cortando. Da mesma forma, se eu tivesse mexendo com uma arma e desse um disparo na parede, Eu não vou dizer que é culpa da arma, né? É culpa de eu que tava... Eu fui tricando. Ah, deixa eu só ler aqui, então. A faca grande de cozinha. É aço 10,70. Né? A espessura da lâmina é 2 milímetros. E eu já li sobre o negócio. Daí, o preço dessa faca... É... 160,00, mais frete, Bahia inclusa. Tá? Daí, tá aqui, ó. E eu tenho uma... Ó, o acabamento dele é espelhadinho, cara. Ó. Tá? Tá... Vocês não conseguem sentir, mas tá, tipo, encebadinho o negócio. Não é ruim, assim. É só a forma que ele fez o acabamento. Isso aí é comum de faca. As minhas também são assim. Parece que eu peguei e passei as minhas na gordura. Isso que algumas vezes enferruja, tá? E olha que eu gosto de mexer nelas. E aqui vamos pra bolsa. Eu vou colocar aqui pro lado. Pra bolsa de couro. É... Que é... Bolsa de couro. Couro bovino legítimo. Lona automotiva. E Lona Panamá. O preço fica R$ 90,00. Já é incluso o frete. Mas... É só. Olha aqui. Pra mim isso aqui é um P. Né? Pra mim isso é um P. Eu tenho que decifrar o desenho. Né? E... Como eu disse. Uns amigos meus ficaram de cara que... Pra mim é... A... Peraí que eu tenho que decifrar aqui. Pra mim os negócios são imagens. As... As palavras são imagens. Mas olha aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. O... Incluso o frete válido para a região sudeste e sul. Tá? Então, ó. Aqui a bolsa. A gente abre. Olha aqui, ó. Que coisa top. Essa aqui é... Ah, eu que ainda vou de bombacha sempre no clube de tiro, né? Tá feito o carreto. Vamos ver se tem coisa dentro. Ó. Ah, não tem... Não tem... Não tem ouro, clã. Não tem ouro. Uma pena. Né? Olha aqui que da hora. Passa aqui pelo cinto. Tá? A bolsa que cai no cinto. E aí tu... Tá... O teu cinto puxa. Ela fecha. E fica cheio das munições. Até vou pegar lá umas pra mostrar. Então, Clasinho. Peguei aqui... As... Algumas cápsulas, né? Que eu tenho. As outras estão guardadas. Essa aqui foi da última vez do clube. Que eu dei 13 disparos. 13 não. 12 mais 1. Né? E... A ideia do cara é qual? Porque isso aqui é a parte que o pessoal não fala. Normalmente, quando tu vai no clube de tiro, é só o glamour, né? Ah, o cara pegou e tá lá atirando. Gastando 5 reais em cada disparo de uma E-Tog 9mm. Né? Essa... Belezinha aqui, ó. Né? 5 pila cada disparo. Nossa! Como é bom ser roubado com imposto. O que que acontece? Depois, o que o cara faz? Né? Quando o homem tá lá, felizão que deu tiro, acertou o alvo. Essas coisas que tão no chão. Aí o homem tem que se abaixar. Tem que se rebaixar. Tá? Pegar isso aqui porque é insumucla. Vai ficar aqui. Sabe o que também seria legal? Né? Se eu tivesse um revólver, ou uma carabina de repetição, encher isso aqui de munição, liga o fôssele, só enfia a mão, pega a munição, né? E enfia no coisa. Aí também ia ser top. Ah, carregador. Carregador é viadagem. O negócio é ter a munição assim, né? Na verdade, isso aqui que eu fiz, na verdade, não era nem pra ser feito atirar assim de ponta. Vai que bate numa dispara. Mas beleza. Então, dois minutinhos só pra terminar. Achei top. Vamos só dar uma revisão aqui nas facas. Vai tirar pra cá que caiu meus pés direto e eu consigo limpar depois. Vamos só dar uma revisão aqui, ó. Faca de cozinha. O que que eu achei? Achei top. Né? Bom acabamento. Ela não tá super espelhada, mas tem um óleo aqui. Cara, é sério, ó. Tem um óleo aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Tá? Pra ver que eu não tô brincando. E aqui também tem. Isso até que tava escorregando. Achei legal. Minha única questão com ela. Que eu também tenho que pegar e cortar o papel, né? Que faz parte do show. Ó. Ela tá achiada que é mais graça, ó. Olha aqui. E como ela é pesada, é mais fácil, ó. Bom que isso aqui já vai tacar fogo ali no fogo na lenha. Vai tudo pra lá. Ó. Tá afiadíssima. O que acontece? Meu único problema é isso aqui. Gosto pessoal meu. É o que eu não sou muito fã. Tá bom? Vamos pra próxima aqui. Que é o punhal. Que eu tenho que fazer o speed run do negócio. Punhal. Faca top. Né? Deve ser muito bom isso aqui pra sangrar um porco. Né? Lâmina dos dois lados. Excelente. Essa daqui. Uma faquinha. Boa pro cara que precisa do negócio. Por mais que ela seja uma faca que também tem o mesmo negócio aqui, ó. Como ela é menor, é mais difícil dela alavancar na tua mão. Tem mais controle numa faca menor. Uma faca maior tem menos controle, né? A questão da... Se tu tá fazendo uma coisa na ponta, é complicado. Essa daqui tu provavelmente se for fazer uma coisa, tu tá fazendo aqui ou aqui. Né? Ou a ponta pra fazer os outros negócios. E a bolsa. Por esse vídeo vai ser isso, porque eu tô quase sem tempo. Né? Eu vou agora limpar essa bagunça que eu fiz. Daí eu vou editar o vídeo e postar. E eu vou na academia. Né? Na verdade não. Agora eu tenho dispensa médica. Não vou na academia. Posso matar a academia. Tenho permissão do clasinho pra isso. Né? Daí eu vou colocar um band-aid aqui que eu não achei. Eu fui procurar em casa e não encontrei. Mas por esse vídeo é isso. Vou terminando por agora. Né? Só esse pequeno descuido da minha parte. Não é culpa do rapaz. Né? Não. Não. E por esse vídeo é isso. Até mais. Não culpe o cara por ser carioca. Foi descuido. Não foi agressão. Beleza? Tchau, tchau. Tchau.